Em um tempo de deuses e demônios ancestrais, existe um herói corajoso, épico, espetacular e maravilhosíssimo. Espera aí. Essa palavra existe mesmo? Existe, sim. Espetacular e mara... É, não. Eu não vou falar isso, não. Ah, cara... Tá. Então deixa que eu falo. Eu sou o Rei Macaco! Esse aqui é o Pastão, meu fiel companheiro. Um velho sempre falar. Você não é um de nós, seu estranho! E ele? Tava certo? Eu não sou um deles. Eu sou um dos seres imortais. Eles nunca vão aceitar você. Eu vou fazer coisas lendárias e eles vão ter que me aceitar. Derrotar uns cem demônios pra sequer chamar a atenção deles. Derrotar cem demônios? Deixa comigo. Alguém aí precisa de um herói? Por favor, o monstro de fogo está lá fora. Eu vou devorar você. Garota Vermelha, deixa o povo pobre e feio dessa vila em paz. Ele é o cara. Ele salvou a nossa vila. Tipo isso. Rei Macaco! Eu ofereço meu serviço sendo seu humilde assistente. Eu passo. Qual é? Eu queria fazer coisas incríveis um dia, que nem você. Tá. Eu já falei tá! Vem comigo! Rei Macaco! O Macaco é o rebelde mais poderoso e feroz. E o mais estiloso. Que figura! Mais algum comentário? Eu não. Não. Eu sou o poderoso Rei Dragão. Vão sofrer com a minha ira. Era pra ter um trovão. E agora sim. Eu consigo derrotar aquele cara. Eu acho que derrotar todo mundo não é a resposta pra tudo. Você pode ajudar uma vila faminta? Vamo lá, bastão. O mundo precisa de nós. O Rei Macaco segue o reinado. Você é doido! E... bonitão. Se você vai criticar, seja justa. Rei Macaco! Rei Macaco! Que musiquinha chiclete.